Um financiamento imobiliário no valor de R$ 120 mil é realizado por um sistema de amortizações mensais iguais. Opa, aqui que está parado. Mensais iguais significa que é constante, então é a tabela SAC. Beleza? Durante quanto tempo, pessoal? 20 anos. Considerando que a taxa de juros mensal é de 1%, calcule a 13ª prestação mensal. Aí, pessoal, eu vou chamar até a tela branca, a tela branca para a gente trocar uma ideia, sobre a tabela SAC. Beleza? Temos a tabela SAC e a tabela PRAIS. Cada uma tem a sua característica. Qual é a característica principal da tabela SAC? As amortizações são constantes. Amortizações mensais iguais. Em outras palavras, ele está falando para você que elas são o quê? Constantes. Então, pessoal, estamos aonde? Na tabela SAC. Então, vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui e vou escrever as informações da questão. E a gente vai trocar uma ideia. Tabela SAC, saldo devedor, 120 mil. Beleza? O tempo, ele fala que é 20 anos. Mas as amortizações são mensais e a taxa de juros é mensal. Pessoal, antes de tudo, em financeira, taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, 20 anos tem quantos meses, pessoal? 20 vezes 12, 240 meses. Beleza? E a taxa que ele está dando para a gente é a taxa mensal de 1%. Beleza? Está aqui. Vamos usar a tabela SAC. Por que que é a tabela SAC? Sistema de amortizações constantes. Então, quando ele fala que as amortizações são iguais, é sinônimo de constante. Então, estamos na tabela SAC. E qual é a perguntinha, pessoal? Ele está querendo a P13. Pessoal, prestações na tabela SAC. As prestações formam uma PA. Por causa da amortização, pela amortização ser constante, as prestações formam uma PA. Então, a gente não precisa nem colocar na tabela. É só a gente usar a ideia da PA. Mas antes de usar a ideia da PA, a gente tem que lembrar de algumas fórmulas, de uma receitinha de bolo. Vamos lá. Primeira delas, pessoal, a amortização. Vamos lá. A amortização é dada pela divisão do saldo devedor pelo tempo. É o saldo devedor dividido pelo tempo. O tempo seria o número de prestações. O tempo é o número de prestações. 240. Não é isso? Então, a amortização é gerada por essa fórmula. Vamos lá. Juros. Juros de cada período. Os juros é o saldo devedor vezes a taxa. E prestação, pessoal, é juros mais amortização. Tem que estar em dia com esses caras, com essa formulazinha. Tem que estar com tudo amarrado na cabeça. Vamos lá. Antes de chegar na PA, a gente vai achar isso daqui. A gente vai calcular isso daqui. Porque eu preciso da primeira prestação, pessoal. O que vai acontecer aqui? A amortização é o saldo devedor. Qual é o saldo devedor? 120 mil. Dividido pelo número de parcelas, pelo número de prestações. 240. Não é isso? 240. Beleza? 120 mil dividido por 240, facão no zero. Ficamos ali com 12 mil dividido por 24. Isso aí vai dar 500. Então, pessoal, 500 reais é o valor da amortização. É quanto você amortizou em cada período. Agora, para achar a prestação, eu preciso dos juros. Quem seria os juros da primeira prestação, pessoal? Seria o saldo devedor vezes o quê? A taxa. Qual é o saldo devedor? 120 mil. Vezes a taxa de 1%. Achar 1%, pessoal. Vamos lá. Quanto é que dá 1% de 120 mil? Faz o cálculo aí e coloca no bate-papo. Vamos lá. Vamos interagir. Volta 1 ou volta 2? Já tirei esse bisu. Volta 1 ou volta 2, pessoal? E aí? Volta 1 ou volta 2? E aí, pessoal, volta 1 ou volta 2? Já falei isso aí para vocês hoje, né? Então, para achar 1%, a gente volta o quê, pessoal? Duas casas, não é isso? Não suja nem a prova. Então, 1% de 120 mil vai dar quanto, pessoal? 1.200. Sim ou não? Vamos lá. A galera está respondendo aí. Sempre tem um delayzinho. É isso aí. Volta 2. 1.200. Maravilha. A galera está ligada. 1.200. Não é isso? Prestação 1. Prestação é os juros, mas a amortização. As amortizações são constantes, então vai ser 1.200 mais 500. E, Marcão, prestação 1 vai ser 1.700, correto? Sim. Esse é o valor da minha prestação. Agora, vamos lá, pessoal. Falando em saque, se eu tenho a primeira prestação, eu tenho qualquer uma. Por quê? No sistema saque, as prestações estão em PA. Então, você tendo essa ferramenta, você não precisa usar a tabela. É só você usar a ideia da PA. Só que é uma PA negativa. Vamos lá. Mais um macete que eu vou passar para você. P1. P1 é 1.700. Quem vai ser P2? Vai ser de uma lógica. Quem vai ser P2? Vai ser P1 menos R. Quem vai ser P3? Vai ser P1 menos 2R. Quem vai ser P4? Vai ser P1 menos 3R. Perguntou. Já coloca aí no bate-papo. Quem vai ser P13? Vamos lá. Pela lei de formação que eu criei ali. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Quem é o P13? Francisco está gostando da aula, hein? Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Quem é o P13? Eu sei, pessoal. Eu sei que são anos de sofrimento. A luz chegou. Vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para você que é possível você acertar sem sofrimento. Vamos lá. Quem é o P13? Vamos lá. Vamos ver se você se ligou. P13 vai ser quem? Vamos lá. Vai ser P1 menos quanto? Quem é o P13? Vamos lá. Já deu o tempinho aí do delay? Com certeza você está ligado. Opa! Vai ser o P1. Maravilha! P1 menos 2R. Opa! Olha o inimigo agindo. P1 menos 12R. Não é isso? Maravilha! Para matar a questão, está faltando a razão. Pessoal, quem é a razão? Para a gente não trocar ideia com a questão. A razão, ela vai ser dada pela multiplicação da taxa pela amortização. É só você multiplicar a taxa pela amortização. Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Se liga. Aqui é bizu. Aqui é técnica. Acredita no que eu estou te falando que eu te coloco lá dentro. Eu sei que você não encontra nem isso aqui em livro. Eu sei disso. São técnicas desenvolvidas pela gente. E pode acreditar. Você vai gabaritar. Se você fizer o que eu estou falando, você vai gabaritar a prova. Não tem essa que financeira é difícil. Vamos lá. Razão. Percentual. Qual é a taxa? 1%. Você vai pegar 1% de quanto? De 500. Quanto é que dá 1% de 500, pessoal? Volta 1 ou volta 2? Volta 2. Então, 1% vale quanto? 5. Beleza? Então, a razão é quanto? 5. Então, as prestações vão decaindo de 5 em 5. Olha que legal. Aí, eu vou jogar aqui, pessoal. Só alegria. P13 vai ser igual a P1. Quanto é que vale P1? 1.700. Menos 12, R. P13 vai ser igual a 1.700. Menos 60. P13 vai ser igual a 1.640. Sim ou não? Maravilha? Gostaram da dica? Qual é o nosso gabarito, pessoal? Vou chamar aqui e vou voltar para a questão novamente. Gabarito, letra B, de banco. 1.640. Beleza, pessoal? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça a sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso. Até lá!